Agora é grande, agora é grande Tio Lele Nossa Senhora, agora é grande Tio Lele, Nossa Senhora Já enroscou no pau aqui, quebrou a linha Filha da... Guau, desgramado Essa é a jatuba Eu acho É, porque nesse lugar aí Nossa Senhora da Penha Pegou, é a bicu da... Mostra a mostra, agora pegou É a bicu da mostra É a bicu da mostra Será que toma linha, velho? Olha se tá piscando minha câmera Tá piscando minha câmera? Eu acho que eu liguei, antes de pegar ela Cara, olha aí agora Tá ligado? Tá Show Cara, eu acho que eu peguei ela pelo lado, será? Se acalme, que lixo, o canzão tá dentro da boca Se tiver É problema Calma Não, tá bom, tá bom Vem garotinha Vem garotinha Vem garotinha que eu vou te soltar Vem garotinha E agora Viih, a poeta perde isso por cá Meu Calma Tô de uma esquerda Mas eu vou conseguir que coisa linda gente, olha o tamanho dessa bica, olha isso ai, linda, 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 vamos soltar isso agora, vamos aqui, vamos aqui, garotona agora é trocar os lindas, porque ela deve ter cortado tudo, que bicha louca, meu irmão pegou, 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 é monstro no mundo, é monstro no mundo, vai ser difícil de arrancar daí, vai ser difícil de arrancar daqui, mas é gigante, vai ser difícil de arrancar, nossa senhora da penha, nossa senhora, venha garoto, vai ser difícil, mas nós estamos na peleia, meu Deus, o tamanho desse monstro nessa pauleira toda, meu Deus do céu, olha o tamanho desse peixe gente, olha isso gente, calma, calma que eu não posso deixar você lá para baixo, não posso deixar, olha o tanto de pau que tem ai, nossa senhora, é mais um 65 up, vem cá, vem cá, vem cá garoto, tá na mão, tá na mão monstro, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, olha que monstro gente, bora lá, bora fazer os proclamas, foto, medição e soltura, galera, olha isso, olha isso, olha o tamanho desse tucunaré, meu Deus do céu, a isca, essa isca, olha, eu não gosto de ficar falando de isca não, mas essa levanta os monstros, viu, meu Deus do céu, olha que coisa linda, olha que coisa linda esse peixe, fechou, um beicinho de pulga para 68, caraca, que monstro no mundo, que coisa mais linda, vai garotão, vai simbora, vai com tudo, que que é isso, que que é isso, meu Deus, que monstro, que monstro, que monstro, velho, galera, olha que coisa linda, e olha, tem um verdinho que é o par dele, deixa eu ver se eu consigo achar, ah não, verdinho, é o par dele, e o par dele, e o par dele, deixa eu ver se eu acho aqui, ah ali ó, é o parzinho, é verdinho ó, lindo demais, é isso, e o arame aqui embaixo, é? é? é, quando não é que ia assim, é velho, deu, deu B.O. viu? deu B.O. tem que, não tem jeito não, vê se por aí é melhor, agora para pular com, não tem choro nem vela, que beleza, o que é isso, tá vendo que tem cobre aí, esse canto de fone aí, gosta de pé gordão, gosta de gordito, ai 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 ai, foi mal, foi mal nada, eu que dei mole, deixa a mê, deu certo hein? Cara, essa Citrix é muito f***, velho A bicha A bicha se recusa A quebrar Pegou Venha, garoto Venha, garoto Cara, impressionante como eles estão pegando, velho Venha, garotinho Mais um Grande, né, cara? Esses caras, olha Olha que lindo Maravilhinho, lindo Vai-se embora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tudo que eu sempre quis ver na minha vida eu vi agora Cara Meu Deus do céu Nossa, o curi que eu já vi na minha vida, meu irmão Tá aqui Cara, eu tô tremendo, velho Eu tô tremendo É muito grande Não, p*** Tá pendurada na árvore ali Deixa eu limpar a lente do meu celular Meu Deus Que perigo, velho A gente passou ali pertinho, cara A gente passou ali pertinho Eu nunca vi um animal desse tamanho, não, meu Caraca, meu irmão É a realização de um sonho hoje, viu Deixa eu mostrar aqui, ó Pra vocês verem lá Caraca, meu irmão Olha o tamanho desse animal Cara, essa tem mais de 6 metros, velho Nunca imaginei ver um bicho desse, não Aqui só tá o rabo dela, velho Ela some lá pra dentro, ó Olha a cor desse bicho Eu tô tremendo É de alegria, velho Fazer um Olha lá, olha lá Fazer uma selfie com ela aqui Cadê ela? Daqui a pouco eu vou fazer uma selfie com ela me comendo Assim, ó Olha lá Meu Deus do céu Cara, e na câmera Não dá noção do tamanho que ela é, velho Olha essa parte que tá pra baixo Pendurada ali, velho É da da grosseira da minha barriga Nossa Senhora da Pei Olha o tamanho desse animal, velho Emocionante Maior que o tronco que tá segurando ela Maior que o tronco, ó Olha o tronco, isso aí é o tronco Você já tinha visto desse tamanho? Você já tinha visto desse tamanho? Não, eu já tinha visto desse tamanho Olha isso, gente Dá uma cutucadinha, parceiro Dá uma cutucadinha ou não? Tá bom Show, show, show Emocionante, parceiro Emocionante, parceiro Salve galera, bom dia Passando aqui no final do vídeo Pra falar que hoje é o último dia da rifa, tá? A gente tá fazendo uma rifa Pra ajudar o nosso amigo Derlan Derlan Moraes Do canal de pesca esportiva Pra quem não sabe Ele tá cometido com covid Foi internado na UTI De um hospital Não tinha vaga na rede pública Ele teve que ir pra rede privada E na rede privada Ele não tem plano de saúde E tá pagando todos os custos, né? Uma internação na UTI é muito cara Uma base de 15 mil reais por dia Ele já tá lá desde domingo Então já tem mais de uma semana E a família não tem como arcar com esses custos Então a gente propôs uma rifa Tá tudo explicadinho lá no meu Instagram O último vídeo que eu postei no feed Quem puder ajudar Ele tá precisando muito E é um cara batalhador Um cara que cria conteúdos ótimos pra gente Então quem puder ajudar Vai lá Faz essa contribuição Que ele tá precisando, viu? Força o Derlan Você vai sair dessa, meu irmão Obrigado a todo mundo Quem não puder ajudar com alguma quantia Alguma coisa assim Entra no canal dele Se inscreve Assiste uns vídeos Que já é alguma coisa Monetização, ajuda E orações pra ele Valeu, meu irmão Tchau, tchau